Luís Filipe Moura Alves Um aplauso para o Luís Fernando André Brito Aparício Um aplauso também, bem-vindo Alfredo João Mendes Pereira Também está por aí Um aplauso, bom trabalho Ana Paula Ribeiro Alves Um aplauso também Arlete Maria Madeira Gomes Patrícia Isabel Videira Fonseca Isabel Maria Martinho Moura Muitos parabéns para a nova comissão Antes de fechar aqui a minha locução também Nestes dias que vamos recordando estes anos atrás e hoje já sentimos aqui até à conversa Já estivemos aqui a falar em pessoas que desapareceram e que andavam nas marchas Falo-me no Carlos Boita Que também foi participante das marchas Estou a falar daqueles mais recentes Falo-me no Tó Fonseca Quando eu aqui chegava à Casa Moenda Estava sempre disponível para nos pôr a mesa Comida, bebida É bom reconhecermos também estas pessoas que já não estão entre nós O meu primo José Carlos Conde Também quando estava cá em Luriga Também participava nas marchas Um aplauso para eles E também para a família Garcia Está aí a filha Está aí o neto Que também partiu esta semana E eles aqui estão de corpo e alma Obrigado a todos E é um aplauso para o céu onde eles estão Está bem? Um grande, grande aplauso Então Até para o ano Até 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 A próxima sexta-feira em Ceia E deixo-nos também um convite Um convite Se Continuam a gostar de marchas Eu amanhã também vou estar Vou ser um dos apresentadores das marchas Em Oliveira do Hospital Vão estar 10 marchas Alvoer E vai estar a marcha De Nal Fama Também no Parque do Mandareiro Se quiserem aparecer Terá com Com todo o gosto Que também vos receberei E como se tiver A banda de Luriga Vai Alguns músicos da banda de Luriga Vão acompanhar Uma marcha infantil Salvoer Exatamente Foi um prazer Ter voltado De uma minha querida Luriga Vamos apoiar a grande marcha popular 2023 E até sempre Viva a marcha A marcha Sai a derrota E a blusa feita Deu-se a florida Assim trajada Não estás fora de moda Nem te livres Da graça Que tens Luriga Já a cheirar A luz mania Que há no monte Salto em cruza No peito Tem coração Assim cantando Até que o sol desconte Vem daí para as marchas Do São João Para a festa Do São João Que saudade Seu já tinha Nos sentava Lindas cores Para acabar O cheque é Salvinha A nossa gente A rua Cantando com alegria Lembra-nos Deu-se Como a minha Alba dizia Tão singela Com essa saia De roda E a blusa Feita Deu-se a florida Assim trajada Não estás Fora de moda Nem te livres Da graça Que tens Luriga Já a cheirar A luz mania Que há no monte Salto em cruza No peito Tem coração Assim cantando Até que o sol desconte Vem daí para as marchas Do São João Oh, filha Daquele tempo Memorar Era um castigo Mal de ele Como a glória Assim se passou Comigo Demorçada Deu-se a terra Deu-se a terra Ou o furto Da escada E o bala Lá da rua Mesmo assim Mesmo assim Era guardada Tão singela Com essa saia De roda E a blusa Feita Deu-se a florida Assim trajada Não estás Fora de moda Nem te livres Da graça Que tens Luriga Já a cheirar A luz mania Que há no monte Salve-se a força No canto Do teu coração Assim cantando Anda Que a luz O sol desconte Anda aí para as marchas Do São João E a buscar Água A fonte Para que a cama E se chorinha Nem só Um beijo Chorra ao lado Cormendo Da vizinha Não te atrasas Uma marinha Tu não queiras Ser volada Vou dizer À tua mãe Ela não vai Tuxar nada Não se enxerga Com essa saia De roda E a blusa Feita Deu-se a florida Assim trajada Não estás Fora de roda Nem te livros Da graça Que tens Luriga Já a cheirar Com o espanhinho Que há no monte Salve-se a força No peito O teu coração Assim cantando Até que o sol desconte Venha aí para as marchas De São João Tanto tempo Já passou Às vezes Até grecejo Se foi atrás De um teatro Que dei o primeiro beijo E eu amo O meu pai Deu-se a ferrar Com o sentimento Ele respondeu Que sim Até temos Do que é sabento A singela Com essa saia De roda E a blusa Feita De ursa Florida Assim trajada Não estás Fora de moda Nem te livros Da graça Que tens Luriga Já a cheirar Com o espanhinho Que há no monte Salve-se a força Do bem Do teu coração Assim cantando Até que o sol desconte Venha aí para as marchas De São João E lá fomos A igreja Para o padre Nos casar O outro Cheio de gente E os toivos A passar Foi dia De grande Prefere-se Ter forte Na minha melória Foi assim Ao minha neta Esta é A minha história Singela Com essa saia De roda E a blusa Feita De ursa Florida Assim trajada Não estás Fora de moda Nem te livros Da graça Que tens Luriga Já a cheirar Os manilhos Que há no monte Salta e blusa No peito Do teu coração Assim cantando Até que o sol desconte Venha aí para as marchas De São João Agora tudo é diferente Esse tempo já lá vem Quando o amor acontece Não se vê Ela não Ao pai Lembrando-nos Tentamente Pelas ruas De montada Soluna Do meu nariz Não preciso Ser guardada Tão singela Com essa saia De roda E a blusa Feita De ursa Corrida Assim trajada Não estás Fora de moda Nem te livros Da graça Que tens Luriga Já a cheira A luz Marinho Que há no monte Salta e blusa Do peito O teu coração Assim cantando Até que o sol desconte Vem daí para as marchas De São João Tu és uma honraria Vestida Dessa maneira Queres namorar Tu vivo É rapariga Solteira Tem graça Os teus olhos Minha rosa No jardim O Daniel Deixa-te visto Estamos muito bem assim Tão singela Com essa saia De roda E a blusa Feita De ursa Corrida Assim trajada Não estás Fora de moda Nem te livros Da graça Que tens Luriga Já a cheira A luz Marinho Que há no monte Salta e blusa No peito O teu coração Assim cantando Até que o sol desconte Venha aí para as marchas Do São João Oh, hey Muito obrigado A marcha é mesmo linda Eu não é Ei, 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 ei A marcha é linda A marcha é mesmo 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 linda